Bom, ele se referiu àquela entrevista que o prefeito Márcio Lacerda deu depois do temporal da semana passada, que inundou vários pontos da capital e provocou uma morte. Vamos ouvir novamente. Então, se é o que você está dizendo, nós falhamos, nós devíamos ter sido um pouco mais babados dos cidadãos para que eles não corressem risco. Depois dessa frase infeliz, o prefeito virou alvo de críticas por todo lado. Nas redes sociais, na internet, só se fala disso. Vira piada. Deputados de oposição não deixaram por menos e se manifestaram na Assembleia Legislativa nessa terça-feira. Olha aí. O Rogério Correia e o Sávio Sousa Cruz levaram para o plenário um avental de uniforme de babá. Eles queriam entregar para o deputado Délio Malheiros, que vai ser vice de Márcio Lacerda no próximo ano, para que ele repassasse ao prefeito. Mas o Délio estava na casa mais cedo e depois não foi encontrado.